Oito pamonheiros pra dar conta do recado. Casa cheia o dia todo. Que o goiano ama uma pamonha a gente já sabia. Mas essa movimentação toda tem um motivo especial. A fantástica pamonha de um quilo. E não é especial apenas no peso não. Ela é recheada com frango, carne seca, linguiça suína apimentada e uma generosa porção de queijo. Faz jus ao tamanho da pamonha. Embalar pamonha na palha não é tarefa fácil. Imagina uma que pesa mais de um quilo. Mas não é que o seu Reginaldo tirou de letra. Ele é o responsável por dar forma a essa delícia gigantona. O senhor imaginava esse sucesso da pamonha de um quilo? Nós já começamos com sucesso. Só que com esse intervalzinho de verão aí, aí nos atrapalhou um pouquinho que a gente deu uma baixada nela e não passou mais a fazer. Aí a gente recomeçou de novo e deu uma levantada de novo. Márcio é o dono da pamonharia que abriu as portas há dois anos. A ideia de criar a pamonha diferentona surgiu pra atrair a atenção dos clientes. E deu tão certo que os negócios prosperaram como ele nunca imaginou. Hoje ele tem cinco unidades vendendo pamonhas e derivados de milho. E as preferidas, é claro, são as de um quilo. Vende fácil, fácil, mais de duas mil unidades ao mês. Nós pesamos a pamonha. Essa aqui tem um quilo e trezentos gramas. Mais pesada que essas outras três juntas, que pesaram um quilo e cem gramas. Eu não esperava que seria o sucesso que foi. Mas todo mundo que vê ela, encanta com ela. E prefere muito mais ela do que as outras, né? Todo mundo quer experimentar ela. O preço é o mesmo? Não, essa aumenta um pouquinho. Tem que pesar. É, hoje ela sai de 30 reais, 29,90. Essa família veio de Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia, para experimentar a novidade. Eu vim fazer uma consulta aqui e vim no TikTok e no Instagram, o pessoal comentando, né? Falei, vou lá conhecer a pamonha de um quilo. E aí, vai pedir a de um quilo? Vai dar para a família inteira? Para a família inteira. Vale a pena, pessoal. Vale muito a pena. Maravilhosa. Agora sim, eu vou experimentar a fantástica pamonha. É assim que ela é apresentada no cardápio. A gente já falou aí do peso. E não é uma pamonha que come sozinha, não. Embora eu acredite que tem gente que consiga. É, ela recebeu o apelido de pamonha do tamanho família, né? E agora, Márcio, eu vou tirando. Você tem uma dica aí para a gente servir? Vai tirando pela beiradinha. Como é que é? Olha aqui. Olha isso aqui, esse queijo derretendo. Tudo bem que eu tenho fama de comilona aí na TV? Comeria sozinha? Não sei se eu daria conta não. Mas eu vou chamar os colegas do Isaíldo, cinegrafista. Você vê, Isaíldo, comer? O Max também. E ó... A gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto